Música Nós estamos aqui no programa Coffee Notícias, o servidor Javier Kratz, a minha máster apresentação de Coffee Notícias, nos invitado o senhor parlamentar e o rédito de Scott. Senhor Scott, em toda a situação do mundo de Guangdong Sandron Energy, você não estava tendo a oposição no momento, quando a firma, um acordo com a companhia chinesa aqui, que estava tão surpreso por si, depois de repente, apresentou um Heads of Agreement, que se eu não estou equivocando, até ainda não havia, publicou, mas estava no nosso parlamentar, não conseguiu usar de oportunidade, para a beleza, exatamente, e explica um tiquinho de detalhes sobre o Heads of Agreement. No momento, depois, você não está dentro de um governo, um governo transitório de mais ou menos 2 lunas, que estava tão, mas o que você vai, em toda a situação, em toda a situação de Guangdong Sandron Energy, se não está aberto uma oferta, se eu não está hopi dudoso e hopi confuso para a comunidade. Muita que ele botou a mesa de Porto Sinti, com o que o papo que foi relacionado com o tema aqui, a comunidade não sabe o que está passando, e a comunidade, de maneira que você, e o único que você pode ter, é a chinesa também, se eu não. Nós não sabemos se o Kiko, se o Kiko ou, se o Kiko ou, se o Kiko novo, tem uma discussão eterno, se você vai renovar a refineria aqui, ou você vai para a refineria novo, ou você vai ter uma apresentação do Parlamento Caba, de parte do Grupo Aki, por certo, amanhã tem uma ou duas apresentação da Comissão Central, e tem uma discussão que está dominando a comunidade, já para um ano acaba, e dessa maneira, nós não estamos mirando a direção dessa aqui. Kiko, o Kiko pensamento de fracção de MFK, e de bem-te a gestação atual? Bom, eu quero, de maneira boa, eu sei, e estou contente de acordo com a fracção de MFK, que é o único que não é a sala de crítica, e forma, em todo caso, que firme um Hats of Agreement, e um MOU, que tomara, e para 40 anos, uma concessão, uma propriedade do povo, sem bolsar aqui com os detalhes, de um contrato aqui, com o que foram firmados em forma de Hats of Agreement. Eu quero, nenhum caminho no mundo, um asset, assim é importante, de maneira, refineria, e o impacto regional que tem, e o rol geopolítico que tem, para que o zona aqui, não pode ser assim, como está firme, documento, um bom órgão, um bom representante do povo, excluindo da informação, e eu quero ser, a coalição da oposição, agora, eu vou pedir, entregar 40 anos, de um contrato, num outro, seja, aeroporto, raf, enfim, refineria, qualquer um dia, e pilar, nacional, caminando com, bom, isso é praticamente, boa economia, até 3 ou 2 dias, mas é intransparência. pensei, eu estou contente, em todo caso, o Guandão Sengroã, está, é um, que está pedindo, para vir ao Parlamento, sobre, eu quero, não arranhar, um mensagem, com, bom, o mestre, informar-nos, a troca, para vir ao Edandam, nosso saque, realmente, conteúdo de Edandam, está, mas, nós temos oportunidade, para vir ao Edandam, então, eu quero, aqui, nós, quando, o Guandão Sengroã, já, um par de anos, vai, e, mas, compreendendo, que, não tem basta, 8, 9, bichos, acabam, na corção, durante, de tempo, para, por fim, não, a logra, uma firma, tudo o qual, não, a firma, não, compreendendo, que, é, política nacional, é, política local, está, exigindo, seja, a coalizão, da oposição, que, tem, transparência, então, quando, o tema de refineria, nós, e, o tema de refineria, nossa sala, o, e, não, nós, barbária, o tema aqui, para, sobre, não, não, está claro, para repetir, o que, passa, no ano, então, qualquer partido, gobernando, que, está, rincando, nessa situação, que, eu, tenho, dúvida, que, gostam, de, um lugar, no bemestar, do país, mas, é, simples, ajeira, elecção, a tomar lugar, na Venezuela, tem, um sítio, novo, atrobe, para, com, governatura, não, de, diferentes, estados, não, 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 sítio, está, com, Venezuela, durante, o último, um, década e meia, que, passa, país, não, a contribuir, a, 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 sem, um, no estado venezolano, está, China, ou, Rússia, então, Javier, o povo de Corxão, tem duas opções, para que seja Rússia, ou China, seu interesse, está sendo grande, para ter operação de uma refineria, de uma região, cerca de Venezuela, e nenhuma outra não, de com, então, simplesmente, não, não, tem, supply de crudo, de nenhuma forma, garantizar, para sobre, a Holanda, ela, 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 a Venezuela, a placa, não, a, 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 O que é importante para analisar, Javier, o que é a contextura de nossa região geopolítica e o rol com a China e a Rússia e a Honga. Então, se o gabinete regneta, que em que Corxou tem uma aventura, não obstante, é a maneira que você está no ar afirmar que o grupo chinês vai de forma que ela vai. Mas o gabinete não está, então, tudo o que não avisa, finalmente, não está cumprindo com ela. Não avisa um ano passado que não vai firmar um contrato com o British Petroleum, mas um ano depois, na verdade, não vai firmar. É garantia de que o que está acontecendo, segundo o planejamento, não vai acontecendo, é algo importante. Dime, não está preocupado com a situação laboral, e se o Guandang Zangrón respeita com a nossa filosofia, com nenhum contrato local, contratista no local, que não possam forças já foram, para mim, que é bom agotar a força laboral interna que nós temos. Então, não quita, tampouco, que nós portamos um programa com o nosso trabalho de cada palo, que é muito importante que nós temos aqui, que nós temos necessidade e que traje para o mestre de uma ensinança, uma formação, uma formação, um portão cortico, seis, nove, luna, para não cair de uma força laboral, de um projeto de grande maneira, que o Guandang Zangrón vai tomar lugar onde a nossa refineria. Antes disso, então, eu me perguntei, óbvio, com cinco ordens contestados de um grupo chinês aqui, com uma companhia estatal de governo chino, com o Guandang. Eu me perguntei, óbvio, se não está arranhando uma vez aqui, com uma população nova, que está indo para a China e tomar ovo. Você sabe, Javier, eu não tenho problema com uma população adicional. Eu me perguntei, óbvio, em que condição? Sim. Se você está... 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 Se você está perdendo o país. Mas de outra banda, eu me perguntei, não é que você vai importar o trabalho que já foi, então, tem um país com 11 mil milhões de desempleados. E aí, a gente tem um impacto direto, positivo, na situação que nós estamos vivendo. E eu quero dizer uma coisa com a companhia estatal aqui em Guandang, que é o único que pode nos aclarar. A gente tem preocupação aqui com a gente. E nós esperamos que amanhã tenha uma apresentação com a gente, e de parte de nós que tem perguntas na direção, nós podemos aclarar a segurança aqui onde é o ponto primordial. Uma pergunta mais direta. Qual é a informação que tem disponível no momento aqui? A direção da MFK tem confiança em Guandang, que é a melhor parte de nós? Posso me repetir o que é uma visão agora? A China e a Rússia, que são uma confiança na Venezuela, a nossa refineria tem que enfocar na rafinação do crudo venezuelano. A China e a Rússia e a Rússia, que não estão quase a acção da direção da Venezuela. Então, eu quero que a nossa base faça na mesa com um dia que não tem um governo de Deus, que são um Cíno. Então, tudo o que não tem visto na final de dia não está cumplindo com ele? Sim. Se essa aqui não, obviamente, nós temos que redirigir, colocar um plano com nós. Mas, se acaso, aqui, de maneira mais indicado, está ganando, segundo o que não tem visto, e o que não tem, eu não tenho espaço para criticar, não tenho argumento para criticar. Claro que sim. Mas, um senão, 30 segundos, eu estou aqui com uns 4 minutos mais, tenho duas perguntas, mas só um contigo para ficar com essa coisa de Uber. Algumera de Regan Câmara, esse confusão da UTS, vocês podem expressar que a gente tem uma razão que não pouvada? Correto. Nós estamos pendentes de uma reunião pública, nós chamam ele, ou uma reunião da Comissão Central, que nós pedimos de Algumera de Regan Câmara, para dar uma reflexão de que isso nos está fazendo. Nós estamos pendentes de reunião aqui. Sim. Eu tenho uma execução enorme de conversa com o senhor Scott, aqui e o senhor Pizás, Eu tenho um link para a sua banda, porque é uma área que o Sr. Pissas também fez isso. E o outro, eu falo que o Sr. Scott, por ter uma nota, trabalha sobre a Comissão, porque é um projeto que eu apresento com o Sr. Pissas como Primeiro-Ministro, que é uma base de acordo com o momento de sua roots, de sua raiz. E trabalha com a Comissão? Eu não me lembro de detalhes. Eu falo que o Sr. Pissas tem... Não obstante que não tem o governo, não tem o governante país, mas... Eu falo que o Sr. Pissas tem de forma, em todo caso, na interesse da zona de banda boa. Eu quero dizer que vale a pena a CBI, a sua notícia... Bom, nós temos o Sr. Pissas. Nós estamos no Parlamento, Sr. Pissas. Se não me telefone é da mesma coisa, professor? É da mesma coisa. Su presença no Parlamento também tem consequência. Então, eu sugiro que vou lá em direção de Punda. Lá para o time de notícia, bem. Assim, ele pergunta. Não dúvida-se que a sua operação, depois de um governo de AMFK, para preparar todos os nossos projetos. Não dúvida-se. Como é que você sente, Sr. Scott? Como é que você sente? Lamento, pois, na final do dia, é um projeto para Pissas. Um projeto para os cidadãos, um ano de vida, um show. Isso é lamentável. Às vezes, eu me avisava que há um projeto de maneira do New Netherland, da Uniteira Quartey, na outra banda. Fortuna Arriba, com o Zapate, como é o projeto de nosso modelo, de Equador de União Europeia, com um fundo de ADF-10. É um projeto em algum ano por a para. O projeto de acordo é importante, é um fundo de acordo que aprova e aloca a para esse projeto de nosso projeto, como é que é ou é bario que é cosechado, e frutos do plano nacional para desistir a bario. O último minuto que nós temos, senhora, quizás o líder de um dia do partido do MFK mirando a força que o ano de eleição passa? O segundo minuto que o líder que está em uma oportunidade, se torna a força que o ano de eleição é mais. Então, o MFK, obviamente, é o que o ano de eleição não tem sempre, porque é um dia que o mês que eu trago sobre isso, então o mês que eu trago sobre isso, não é, porque tem todas as características para o MFK para celebrar 10 anos mais de existência depois de eleição. Como o senhor Schott dirige, então, ele vai criar outro líder dentro de um partido, não? Então, é muito fácil, bom mês e tem amor e paixão para a política, para liderar essa, me tivisa sempre de um mestre do MFK, que tu rende essa, que depois de um líder do partido montanha, um dia que está dedicando mais um tanto de energia comprar, que sabe, eu acho que tem outro partido, não foi de um fundo, quanto eu tenho de dedicar, tanto de energia, tempo, eu acho que Aruba, líder não, que estava fundador de um partido, parte de, comienzo de um partido, nunca montanha, porque o outro não está dedicado, assim, na tanta energia, de essa aqui, que é, não sabe, depois de um fundador, é, botei um líder, com um tiquinho menos paixão, nós estamos por para reconhecer, paixão e tal, tem um salto alto, para seguir com a organização, e me tivisa, não duda, com o futuro, obviamente, nós não há essa aqui. Você nos corta, mais de um mês, de Itaba, da presença, que é nosso aqui, no Golf Notícia? Porta importante, prometeu a comissora, e sabe, que não é louvida, que o Pisas não está, tem o nome de tal líder, para que o senhor seja, o primeiro-ministro, que é, se eu quero, é o líder, também, o primeiro-ministro da MFK, não se mostra. Você, mais se pergunta, como a sua forma líder, já não sabe? Bom, nós temos espaço, para poder, não, então, já, lhe vamos deputar, e demonstrar, que tem a cabeça, da MFK, que serve, para governar, países, que de uma forma decente, responsável, e com paixão e amor, para a sociedade, seus problemas, não é real. Obrigado. Obrigado. É evidente, seja, que vota pro, ou não pro, MFK, é líder político, que mais vota, aqui no caso, atualmente, é líder político, que, que, ou seja, a gente, a gente, a gente, tem algo de ponto, nesse momento, aqui. Obrigado, Sr. Gerard Scott, que estava presente, a ver, de Coffee Notícias, acerca de nós, e, seguro, nós, devemos seguir, temas, via, para nós, conversar, e detalhes, com a segurança, a atenção da nossa comunidade. Normalmente, eu tenho que estar um dia, de levantar, quem está invitado, de manhã, mas, como é, de noite, mostrar, e explicar, que não, portei presente, de manhã, que eu esque, permiti-me, durante o dia, de nosso boletín, de notícia, de noite, o anúncia, quem está invitado, manhã, que eu esque, de Coffee Notícias. Boa servidora, Javier Kratz, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.